Uma discussão entre dois irmãos terminou em morte no interior do Pará. O assassino está foragido. Antônio de Araújo Souza, de 40 anos, foi morto de forma violenta durante uma suposta discussão entre irmãos. Os sobrinhos da vítima, um garoto de 14 anos e outro de 10, contaram aos policiais militares que o tio deles, irmão da vítima, é que havia cometido o crime. Além do tiro de espingarda calibre 20, a vítima ainda foi esfaqueada no abdômen. De acordo com os adolescentes, era por volta das 19h30 da última quinta-feira, quando os dois irmãos chegaram na casa que fica na comunidade. Com visíveis sinais de embriaguez, eles teriam começado uma discussão e, após alguns minutos, os meninos ouviram um tiro. Após tirar a vida do irmão, Gênes de Araújo Souza fugiu do local e não foi mais visto. Até agora não há informações sobre o paradeiro do suspeito, que fugiu sem levar nada de casa. Roupas, objetos pessoais e até documentos ficaram no local. Parentes da vítima foram para a delegacia, prestar esclarecimentos. A guarnição ainda chegou a fazer buscas, mas Gênes não foi localizado. Informações que possam ajudar nas investigações da polícia podem ser repassadas através do número 181, sem a necessidade de se identificar. Música Música Obrigado.